Tantas decisões questionáveis, essa é essa, porra. O último lobbyzinho que a gente jogou, eu lembrei até, você cometeu um crime, Gal. Teve um round que a gente não tava muito bem em dinheiro, mas era armado nosso. E você olha a rampa, em vez de você comprar uma Smoke, você comprou duas flashs, velho. Pô, eu tô com uma flashzinha azeitada, viu, Tigrão. Minha flashzinha, quem sabe, sabe, minha flashzinha do CS2 tá venenosa, viu. Porra, quando eu compro essas duas flashs, eu já olho no chat e já tem alguém digitando desliga os monitores deles, Gal, tá ligado? Pô, tá venenosa, viu, velho. Olha o flashzinha, então. Olha aí, galera, eu vou entrar. Eu vou beitar o PT. Banha esquerda, banha esquerda. Tá tudo cego. Fala, rapaziada. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês o 2x2. Um talkshow com brincadeiras, histórias, momentos emocionantes e muito mais. O programa é apresentado pelo meu parceiro Mulinha e pela Ness. E no primeiro episódio já teve a participação da Poppins, que é jogadora profissional de CS pelo Fluxo. E da Jamile, que é a mãe dela. Ficou muito da hora o conteúdo. Eu mesmo que editei, né. Então se vocês curtem a edição aqui, eu acho que vocês vão curtir lá também. Então é isso. Quem puder colar lá pra me dar essa força, é nóis. Ô Gal, você não vai fazer aquele saco de fruta pra eu, pra galera usar no G3X novo não, né. Que você, os uniformes que você já me deu pra usar é brincadeira, viu amigo. Mano, pra comer de conversa. Saco de batata, mano. Antes mesmo de ter o time de CS, já vai ter um uniforme pro torcedor gastar o seu dinheiro, tá ligado? Nem vai ter jogador, mas vai ter uniforme. Primeiro passo, tá ligado? Segundo passo. Quando tiver jogador, a cada, sei lá, a cada trimestre vai ter que ter uniforme novo pro torcedor poder gastar o seu dinheiro também. Trimestre? Trimestre, trimestre. Pô, é quatro por ano, velho. Pô, nada é de graça na vida não, velho. Cara, porque, pô, sem maldade, esse time do Pô é ruim pra um cara. Ruim pra um caralho. Mas se você deixar ele ser bom, ele é bom, velho. Bom até demais. Mas ele é um time ruim, velho. E o esporte tá cheio de time assim, não tá? É, Gal, o curioso disso aí que você tá falando é que eu vejo o Brasil ao contrário. O Brasil é muito bom, mas ninguém deixa a gente mostrar o tanto que a gente é bom, velho. Bom, exatamente, velho. Quando os caras deixarem a gente mostrar, eles vão ver o tanto que a gente é bom, velho. Que a gente é, mas ninguém deixa. Esse call, ele é o aluno mediano esforçado. O Brasil, ele é o gênio que se envolveu no rolê errado, velho. Ele bebe demais. Drogas? Às vezes ele usa drogas. Às vezes é, cara, às vezes ele é preso. Mas ele é gênio, velho. É gênio. E é foda, velho. Ele é um gênio nóia, tigrão. Não tem, a vida é cheia de gênio nóia. É... A Zig Zower e a Aug, tigrão, aparentemente abrem um buraquinho maior na Smoke. E tem gente que tá curtindo esse buraquinho maior, velho. Hum... É... A explicação aqui, segundo o especialista do chat, é que, aparentemente, tem uma galera aí que tá por esse buraquinho maior, velho. Ô, legal essa informação aí, não tá? É... Faz sentido. Faz sentido. E depois que... 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 Que receber essa análise, eu dei uma reparada e realmente, velho. O buraquinho, ele é maior. Na madrugada, muito fiscal de buraco na madrugada, viu, tigrão. Faltar um ponto. Ó o professor de educação física aí, tigrão. Olha aí, ó. Aí, molecada. Se vocês jogar direitinho aí, ó. Se vocês aprenderam. Eu sei que vocês gostam de jogar futebol. Mas vamos jogar um basquetezinho, um vôlei, fazer a ginástica olímpica, tá ligado? Sexta-feira, uma vez por semana, uma aula por semana, vocês vão poder jogar um futebolzinho de boa, tá ligado? Mano, meu professor de educação física chegava com uma bola de basquete, velho. Ô, já vinha um por trás, dava aquele tapinha na bola, a bola pingava no chão, alguém já bicava e falava, ô, Roberto maluco, sai pra lá, velho. E pô... E o futebol tava liberado, velho. O professor saia todo triste da quadra, velho. Não tinha como, não tinha como, sério mesmo. Aí o Brasil, além de ser bom pra caralho, lançou várias... Lançou o buné NTC e todo mundo jogava com aqueles buné NTC. Não tem como. Nós é nós. E aí você só... Era só buné, velho. Porra, o Brasil estourando de vender buné, velho. Cara, era uma loucura, loucura, velho. Se você não tinha um buné NTC, você não era ninguém, velho. É sério mesmo, velho. Você não era ninguém, velho. Quem acompanhou essa... Todo mundo jogou o buné NTC. Não é? Mano, você não era ninguém, velho. O cara perguntou se pode jogar de bala clava. Acho que só se for o velho bump. Acho que só se for o velho bump, mano. Cara, esse ano tá sobrando um pouquinho pra abrir caixa por causa do IEFC, né? O IEFC, velho. Por isso que eu tô abrindo tanta caixa, velho. Nossa, sem o IEFC aí, né? Porra, tô até comprando um outro apartamento. Tô, né? Tá, o negócio tá bom, velho. Tá bom. Deixa eu ver esse clipe do velho. Vamos que vocês falaram que esse tá... Tá... Tá good. Deixa eu ver. Você é gigante, velho. Vamos ver. O nome do time do cara é Buggy. Que isso, ó. Pegamos um entusiasta da bola. Que isso, velho. Messi, 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 Messi. Você é por repetir, né? Que isso? Que isso? Que isso? Aí, vocês me perguntam por que eu não jogo isso aí, velho. Vocês... Depois vocês me perguntam por que eu não jogo mais, velho. Você tá louco, velho. Às vezes dá ruim, velho. Ó, pegando um entusiasta da bola... Sim, sim. É cheater. Ah, não. Pegamos um cheater. Ah, não, galera. Olha. Melhor clipe desse ano, velho. Melhor clipe desse ano até o momento. A gente tá com os... Não sei se aí se essa atualizada impactou também o servidor ou o Spectator. Salve, meu querido. Vamos aguardar, né? Tempos de cadeia de quando a gente dividia a cela e fazia aquele troca-troca bolado. Não, não. Que troca-troca bolado, velho. Um salve, Krohn. Krohn 10-12. Tamo junto, viu? Cabeça de mamão macho. A Lobo Maus, velho. Lobo Maus está de volta e vai classificar em primeiro do grupo de novo, velho. É nova essa aí. Eu não tinha ouvido essa aí. Não, pô. Da Pro League. Lobo Maus. Eu tava falando da Lobo Maus porque no playoff eles foram pegando os porquinhos a Lobo Maus, né? Aí o Brasil era o porquinho que tinha a casa de palha, tigrão. Aí depois veio o porquinho da casa de madeira e assim foi indo até o final da Pro League, velho. E aí eu fui avisando, ó, a Lobo Maus tá chegando, já derrubou a casa de palha, já derrubou a de madeira, já derrubou a de tijolo. Não conhece o Nel? Por que você não chega no Twitter, manda uma DM pra ele? Aí, Nel, posso conversar 10 minutinhos com você? Pô, eu tô pouco me fudendo pro Nel, velho. Com todo respeito, velho. Pô, mas é irado, deu uma visão, uau. É? Pô, vai que o cara me escuta e aí fica mais difícil ganhar dos caras, velho. Não, pô, mas às vezes pegar o ponto de vista do cara, velho. Pô, mas nem fudendo, velho. Eu vou, pô, se eu for fazer um negócio desse, vai ser pra ficar dando ideia errada no cara, velho. Não é possível, velho. Não é? Porra, de repente o cara... Porra, é pra deixar mais difícil ainda.